Fala, peregrinos! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Você sabe que na maçonaria se lê a Bíblia, o maçom, via de regra, ele é um estudioso também das Sagradas Escrituras. Então, nesse vídeo nós vamos tocar justamente nesse assunto, que é a pergunta aqui do Fábio Siqueira, peregrino, forte abraço. Ele quer saber o significado do Salmo 133 na maçonaria. Olha que interessante, né? Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. Se você está chegando aqui agora pela primeira vez, vou fazer um pedido do fundo do meu coração, que é faça sua inscrição aqui no canal Fatos Maçônicos, deixe o seu like, ative as notificações e assim você vai ficar por dentro de todos os assuntos pertinentes à Ordem Maçônica. Quer saber mais sobre maçonaria? Tem meu curso aqui, tem vários e vários livros no meu site luizmiller.com.br. Lá tem o curso Entenda a Maçonaria e outros cursos que vão expandir a sua cabeça. E eu garanto que você vai gostar muito disso. Beleza? Dá uma conferida lá depois do vídeo. Primeiro Belguês, ok? Então, o Fábio Siqueira, não é Marcelo? Fábio, gostei muito do vídeo, muito bem explicado. Opa, agora, muito obrigado. Você é uma pessoa muito gentil, né? Gostaria de saber qual o significado do Salmo 133 na maçonaria e sua importância simbólica. Forte abraço. Olha que interessante, né? Primeira coisa, já me fizeram essas perguntas, né? Qual que é o Salmo da maçonaria? Certo? Por que que se lê, né? Quando existe uma reunião maçônica, se abre o livro da lei, né? E muitos ritos, né? Não todos, certo? Se abre, né? O livro das Sagradas Escrituras, como esse aqui, né? Isso aqui é a Bíblia, uma Bíblia católica, né? Então, se abre, né? Para que aquele trabalho seja amparado pela divindade, né? Isso quer dizer que a maçonaria é uma religião? Não, certo? Se você for, por exemplo, aí, no... Como é que é? Assim, no judiciário, certo? Num evento, né? Geralmente, o pessoal faz aquela preleção inicial, né? Faz aquele discurso inicial e fala que esses trabalhos, se for um trabalho, né? Que esses trabalhos sejam amparados pela força de Deus, pela mão de Deus ou algo que o vale. Então, é um pedido, na verdade, que ele... que seja amparado pela divindade. A maçonaria tem esse aspecto, né? Apesar dela não ser uma religião, né? Os irmãos, cada um possui a sua perspectiva religiosa, a sua religião, o que você quer que entenda desse jeito, né? E no decorrer da história, eu tenho um seminário que fala, seminário de maçonaria através dos séculos, que eu até conto a história como a Bíblia, né? Esse livro, eu ia falar, como esse livro vem entrar para a maçonaria, certo? Então, no decorrer dos séculos, isso daí acabou sendo adotado, enquanto estavam formatando os rituais, certo? Quando estavam formatando a estrutura, o modelo de maçonaria, isso começou em 1600 e pouquinho, né? Então, já tem uma ata lá que eu toco no assunto, que eu falo a respeito do aparecimento, né? De um livro da lei, certo? Que daí não se sabe se era uma constituição, se era um livro ali, mas foi aberto o livro da lei. E depois, esse livro, com o passar do tempo, né? Isso é análise de atas de maçonaria antiga. Surgiu, né? O livro da lei, certo? Aqui no Brasil, muito utilizado a Bíblia, né? A grande maioria dos maçons professam o cristianismo, né? Mas também, esse termo, o livro da lei, é a fé que o irmão professa. Então, por exemplo, se o irmão é judeu, então ele vai professar a sua fé através do Torá. Se é malmetano, é do Islã, através do Corão e assim por diante. Bhagavad Gita, né? Se ele for lá do Oriente e assim por diante, certo? Então, é o livro que professa, esse é o livro da lei. Mas fica emblemático, né? Na verdade, a leitura, certo? E qual que é o salmo da maçona? Não tem um salmo. Esse salmo é do rito escocês, do grau de aprendiz. Cada grau tem um salmo, certo? Cada rito tem, alguns adotam o mesmo, né? Mas, por exemplo, no rito Aduniramita, que é a minha loja de trabalho, né? É outro, é outra passagem da Bíblia, né? E esse aqui, ó, é o salmo 33, é muito bonito, né? Ó com bom e quão... Ó com bom e quão suave é que o irmão... Olha o significado, cara. Ó com bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Pô, você tá ali na reunião da maçonaria, né? É como o óleo precioso que desce da barba, da barba de Araão. Não sou eu, Araão, né? E desce pela orla de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, é nos montes de Sião, porque ali Deus determina a vida e a glória para sempre. Sabe? Guardadas as diferenças que possam haver existir por conta das versões das Sagradas Escrituras, basicamente é isso, né? Ó com bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso, né? O óleo é uma coisa... É... 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 De suas vestes. É como o orvalho de Hermon, né? O monte Hermon, certo? Lá no Oriente Médio, né? Então, nos montes de Sião, porque ali Deus proclama a vitória e a vida para sempre. Algo que o vale nesse sentido, como eu falei, existem versões diferentes. Então, estar imbuído, né? Naquele movimento ali... Isso quer dizer, né? Dentro do contexto da maçonaria é justamente isso, né? Estar ali, ó com bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Então, é um estado, né? Um estado de união, certo? É aquela questão do axioma da maçonaria, né? Aqui brasileira e, enfim, latina. Liberté, igualité, fraternité. Liberdade, igualdade, fraternidade. Então, igualdade, sabe? Os irmãos vivem em união fraternal, igual, fomentando a liberdade, sabe? Tem esses aspectos. É como o óleo precioso, ou seja, uma coisa sagrada, certo? Que desce, como óleo precioso, que desce da barba de araão, que reveste, né? Que reveste a pessoa, né? Então, estar na maçonaria, estar com os irmãos, entender a essência, é a mesma coisa que você estar num aspecto sublime de existência, certo? Isso falando, estar dentro das questões, assim, por exemplo, da maçonaria, de estar próximo a verdadeiros irmãos, e você estar imbuído, também, desse tipo de consciência, também. Então, é estar próximo à divindade, né? Daí fala que, estando nesse estado junto com os irmãos, sabe? Você terá a glória e a honra para sempre. Olha qual a importância do conhecimento por detrás dessa passagem bíblica, né? Que a maçonaria acaba adotando. Então, basicamente, é isso daí. Tem outras coisas mais profundas e tal, né? Mas, basicamente, é isso. Você veja, ó quão suave é que os irmãos... Olha quão precioso e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce da barba, da barba de araão, que desce pela orla de suas vestes, né? Desce pela orla de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, sabe? Uma coisa sublime que vem do céu, que vem de outro plano, nos montes de Sião, porque ali Deus ordenou a vida e a glória para sempre. Pô, é isso aí, cara. É esse estado, né? Esse estado que se procura alcançar dentro do contexto maçônico. E essa passagem traz de uma forma muito detalhada. Tem que se parar, né? As coisas não podem ser feitas assim de uma forma automática, né? Você tem que incorporar, sabe? Incorporar a informação, certo? Ela acaba até saindo assim meio de forma automática por conta de fazer parte de sua natureza. Mas esse estado de espírito tem que ser incorporado. Não pode ser uma coisa tipo assim, decoreba, sabe? Decoreba é uma coisa. Fazer parte da sua natureza é outra, sabe? É a essência do negócio, beleza? Espero que tenha transmitido essa mensagem de uma forma didática, né? Que o pessoal tenha entendido. E quer entender mais sobre maçonaria? Então, aqui tem o curso Entenda a Maçonaria que eu garanto que você vai gostar. Até o nosso próximo vídeo. Um fortíssimo e grande abraço.